Bola na trave A bandeira no estádio é um estandarte Vamos lá pendurada na parede do quarto Discutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Pica, pica! Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agarganta que não pare de derrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Pelando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol Não agarga que não vai levar o amor dos traves Mas se ele perder, que vai levar o amor dos traves É uma partida de futebol O Romeiro é um homem de elástico, os dois zagueiros sem a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa, mas que beleza é uma partida de futebol Bola na trave, não altera o pancá, bola na área sem ninguém pra capriciar Bola na rede pra fazer um gol, quem não sonhou em ser um jogador de futebol O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque O ciclo avante mais importante e emocionante é uma partida de futebol